Música Uma associação criada por produtores com um único objetivo, produzir e comercializar dos mais diversos tipos de plantas. Em 2002 foi a sua inauguração e nós juntamos várias associações, várias pessoas que faziam parte de outras associações e montamos essa daqui justamente para ter um ponto de comercialização. O espaço foi disponibilizado pelo governo do Distrito Federal e com a orientação do SEBRAE, os produtores puderam se capacitar e começar a vender seu produto no mercado. Nós tivemos a parceria com o SEBRAE na época para poder, a formação da associação, registrar e tudo. E inclusive até mesmo vários cursos, caravanas e tudo mais para qualificar os produtores aqui da nossa região. A ideia inicial era comercializar apenas no atacado. Hoje, com 28 associados e 65 boxes, o espaço é considerado uma das maiores floriculturas de Brasília e vende tanto no atacado quanto no varejo. As plantas tropicais típicas da região se destacam pela intensidade das cores e a diferença notória se comparada a outros estados brasileiros. Hoje nós temos aqui na nossa produção, o forte mesmo são as flores tropicais, nós temos também copo de leite, lisianthos, hortência, que inclusive é a hortência mais bonita do Brasil. E a qualidade nossa dos produtos de Brasília, ela supera em termos de durabilidade, até mesmo na própria coloração. Se você pegar uma flor que venha de outro estado, no caso da tropical, por exemplo, a nossa cor, o diferencial dela, ela é uma cor mais viva, mais vibrante. São 65 boxes com as mais variadas plantas. Aqui você encontra de tudo. Plantas medicinais, ornamentais, frutíferas, hortaliças, vasos e insumos. 70% dessas plantas são produzidas aqui no Distrito Federal. Tem de vários tamanhos e para todos os bolsos. Os preços variam de R$ 2,50 a muda a R$ 1.500 o arranjo. Hoje os clientes da Central Flores, nós temos desde o decorador, um grande decorador ou um pequeno decorador, nós temos a floricultura, temos embaixadas, restaurantes e a dona de casa. Ou aquela pessoa que realmente quer comprar somente uma flor e levar para casa ou dar de presente. Eu frequento esta feira aqui, eu acho que já há uns 10 anos. Eu venho aqui porque eu gosto muito dos preços, gosto da variedade de plantas que a gente encontra aqui. E gosto muito do atendimento também, que as meninas, os meninos aqui são sempre muito simpáticos, muito atenciosos. Tira minhas dúvidas quando eu não sei lidar, quando eu não sei trabalhar com alguma planta, ou quando eu estou quase matando alguma planta, eu venho aqui, eles me ajudam a salvá-la. Então, por isso que eu estou sempre aqui. Preocupado com o consumidor final, os produtores estão investindo na qualidade do produto orgânico. Hoje nós temos um agrônomo que, em parceria com o SEBRAE, ele dá assistência técnica e já conseguimos reduzir em torno de mais de 50% com o uso de produtos químicos, justamente com assistência. Então, montando a biofábrica na sua propriedade, usando os produtos orgânicos. Então, está realmente melhorando a qualidade do produto de Brasília. Porém, a crise financeira que atingiu o país nos últimos anos também afetou o comércio de flores. Em 2017, o movimento caiu 60% e os produtores tiveram que inovar para conseguir driblar a crise no setor. Nós tivemos uma redução grande com a venda de flores. Tivemos também um problema com o estacionamento na época. Então, ela estava sendo cobrada. Só que hoje nós temos um benefício para o cliente da associação. Então, ele vindo aqui na associação, comprando R$ 50,00, ele já tem uma hora de gratuidade. E acima de R$ 100,00 são duas horas. A associação também oferece oficinas de arranjos e cultivo de plantas, aberto ao público quinzenalmente. Floristas parceiros e produtores, como o seu Francisco, dono do box de orquídeas, realizam o curso mediante a entrega de 5 kg de alimento não perecível para a doação. Essas oficinas, elas são oferecidas para que as pessoas tenham a oportunidade de entender um pouco como é o manejo do cultivo de orquídea. Tem que ter uma orientação. A preocupação com o meio ambiente é o foco principal da associação, que já trabalha com o reaproveitamento de algumas flores. Já está sendo feito papel, e esse papel pode ser feito, pode ser capa de agenda, ele pode revestir garrafas, fazer cartão de visita. Então, é algo bem interessante, porque justamente o lixo está se tornando luxo. Participe de um trabalho social em Sobradio, cidade satélite de Brasília, e esse trabalho trabalha muito com reciclagem, e a gente tem um trabalho de reaproveitamento das coisas que eles têm aqui na Central Flores. Matéria-prima mesmo, que já não servem para venda, a gente usa. E às vezes eles também nos fornecem alguma coisa que já não tem condição de venda para decorar alguns eventos que nós fazemos. Com muitos projetos pela frente, a Central Flores quer se tornar cada vez mais sustentável e reduzir a quantidade de lixo gerado através da compostagem. Vamos ter também uma parte de sustentabilidade, onde nós vamos estar aproveitando parte da água da curva para estar utilizando no período da seca. Uma outra coisa também vai ser a reciclagem das plantas. Aquelas flores que tiverem em bom estado, que dá para ser aproveitado, nós vamos estar doando para entidades carentes e vamos estar ensinando eles também a estar montando os arranjos. E para os amantes de flores, o produtor dá a dica do ingrediente principal para o cultivo da planta. A principal atração seria a beleza das orquídeas e o amor que a pessoa desperta por essa planta ou por outras. Então isso é o que vai fazer essa relação do cuidador com aquela vida que vai ser cuidada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.